Gente, vocês não imaginam a delícia que é esse miojo do Masterchef Jaquim. É maravilhoso! Se você já é inscrito no canal, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Se você está chegando agora, ative o sininho e se inscreva. Faça parte para que você não perca nenhuma dica, nenhuma das receitas fáceis, maravilhosas e saborosas que a gente sempre oferece para você. Gente, vamos lá então! Esse é o miojo do Masterchef Jaquim. Vamos começar o nosso trabalho maravilhoso. Vamos ligar o fogo. Um dedinho de água. Miojo se faz na frigideira, não na panela. Vamos lá, vamos esperar ferver. Começou a ferver, agora nós colocamos o miojo. E vamos esperar, porque ele vai absorver toda a água. Um minutinho, um minutinho e meio e ele já começou a abrir embaixo, tá? Mas tem que esperar mais um pouquinho para a gente virar ele. Agora, pessoal, nós vamos virar a nossa massa, porque a parte de baixo, ó, já cozinhou, tá? Aí nós vamos colocar aquela outra metade para absorver a água que está fervendo. Nesse aqui, pessoal, a gente dá uma viradinha nele. Ah, porque aí ele vai absorvendo toda a água. Nesse momento, a gente vai acrescentar mais um pouquinho, mas é só um dedinho de água para a massa absorver. E vamos dar aquela mexidinha na nossa massa. Até absorver toda a água. Agora, estou dando uma mexida. E vai uma colherinha de café de manteiga. Vamos dar a mexida. Misturar. Misturamos bem toda a manteiga. Agora, a gente desliga do fogo e colocamos num prato. Raspas de um limão. Não precisa ser o limão inteiro, tá? É só um pouquinho. Finalizamos com um terço apenas do pozinho do miojo, tá? Que vem no pacotinho. É só um terço. É só um pouquinho. E damos uma leve misturadinha no nosso miojo. Gente, olha que lindo que ficou esse miojo. E o sabor dele é fantástico, pessoal. É simplesmente divino. Muito bom. Gente, como a massa instantânea é porção individual, eu recebi o prato todo. Mas eu vou experimentar. Porque isso aqui está um cheirinho maravilhoso, pessoal. Vocês não têm noção de que coisa boa. Uma coisa simples, rápida, fácil, mas extremamente saborosa. Vamos lá, então? Agora é aquela parte boa de provar. Mais uma receita e uma dica exclusivamente para você. Tem que cortar essa parte porque eu não consigo pegar aqui. Essa aqui vai. Não, é muito. Não. Vai, está acabando? Ah, que vai, tem que cortar. Vamos lá. Vamos provar, então? Pode ter certeza absoluta que vale muito a pena fazer. Meu pai, que delícia. Que delícia. Faça, você vai amar. É simples, rápido e saborosíssimo. Vamos lá. Mais um. Vamos à nossa motivação do dia. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Thomas Edson. Beijo, beijo e até a próxima. E aí traso o dia antes. No ano depois. Vamos lá.